Falha num sensor de alarme de incêndio causou correria no prédio novo do Tribunal de Justiça de Rondônia. O novo prédio do Tribunal de Justiça do Estado foi esvaziado após o alarme ter disparado em um dos gabinetes do edifício. Segundo informações, um sensor apresentou problemas e o alarme foi acionado. Os andares foram esvaziados, mas segundo os brigadistas do local, nenhum foco de incêndio foi identificado. Os funcionários informaram que a confusão durou cerca de 40 minutos. Nesse intervalo de tempo, eles tiveram que deixar o prédio. Os trabalhos no edifício foram retomados ainda pela manhã. O Tribunal de Justiça disse que todos os procedimentos foram realizados e ninguém se feriu. Olha o susto, hein? Não é brincadeira não, né? E tá certo, pessoal, o sinal de alerta, né? Sai correndo, depois vê o que aconteceu, né? Mas enfim, graças a Deus não passou de um susto.